Eles não podem nos ver assim Não ficaria bem para nós Temos uma imagem a zelar Sorria, Tita! Sorria, Tita! Sorria, Tita! Eu sinto eles observando Eles estão rindo de nós Nos devorando por seus olhos Falando nisso, eles ainda não chegaram Falando nisso, você ainda não fez o almoço Falando nisso, você ainda não fez o almoço Já perdi um texto da hora Como o tempo passa rápido Tão rápido que nem eu vi passar Ela está contra nós Tita! Temos que reagir, o mundo vai acabar esse ano Faça alguma coisa, pelo amor de Deus A prova está nas obras Estão construindo cada dia mais Estão destruindo cada dia mais O mundo está passando por uma metamorfose Metafísica, metaforicamente falando Tudo Faz parte do plano O atraso deles, os ônibus lotados A multiplicação das temperaturas A mensagem putrífica do filme A merda passando Está tudo interligado por conexões que desconhecemos Eu sempre lhe disse Você está me demorando, Tita? Falando nisso Eles estão demorando Ainda não chegaram porque estão Atrasados A im machst O almoço está atrasado A casa está atrasada A jenotheca está atrasada O relógio está atrasado Tita 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 Tita! Ajude, mentira! Vamos precisar de você pra arrumar isso aqui antes de passar na mão com o pedaço. Você faz a maior bagunça. Você coloca o casaco e pega o relógio. Coloca a camisa e a massa saia. Coloca o casaco e esquece quando a chuva. Coloca o soltão e solta a chave. Sempre soltando a chave. É como um passe de balsa. São nós pra lá e nós pra lá. As fortalezas nunca ficam onde deveriam estar. Aqui. Quando você chora, você se arrepende. Depois dá um discurso enquanto eu fico calado. Você fica acordada quando é pra dormir. Você sorri quando é pra chorar. Fica aí sentada sentindo. Sentindo sentada. Sem cessar. Sem ver o sol meia lua. Sem cessar. Sem ver o sol meia lua. Sem cessar. O que me deu na cabeça quando eu me caguei? Quanto eu me casei com você. Eu era... Eu era tão juvenil e jovial. Foi você encostar em mim pra tudo cair. O cabelo cai. Os dentes caem. A barriga cai. O peito cai. O dinheiro cai. O bolso cai. Eu estou caindo, Tina! A gravidade está me puxando para baixo. Eu não consigo levantar, Tina. Ajude-me a levantar, Tina. Eu não consigo. Às vezes eu me sinto só quando estou com você, Tina. Me sinto só. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Estou convencendo o nosso casamento. Você se lembra daquele dia... Ah, minha querida! O que foi que aconteceu com você? Foi no tempo que te fez assim? Que te deixou assim? Meu Deus! De tuas mãos nasce um tremor que tão me explorando e dominando todo teu corpo! Um tremor atroz que aponta a teu lindo nariz e soma aos teus olhos! Deixando tua respiração mais depressa E fazendo com que a inspiração e a expiração Discutem para ocupar teu peito que murcha cada vez mais Teus olhos se vidraçaram no brilho fixo de vazio Que se esforça para alçar do precipício malário Que escorreta, esgotada Ah, minha querida O que é que você está virando diante dos meus incrédulos olhos? Já fomos tão felizes Por que tu te matas assim? A luz que existia em ti E te fazia sol Não existe mais Só existe a noite Que lançando uns terríveis as tuas formas Ai, meu passarinho Por que tu me deixas assim de maneira tão horrenda? No passar de alguns segundos O que tu mudas diante de mim? Meu Deus Você está derretendo As tuas faces, os teus músculos A tua pele escorrega para o chão Para os canteiros, para os urubus E mais, e mais, e mais nada Nada te restou Nem palavras Nem arrependimentos Nem vaidade Nada Vazia e badia Como uma gaiola sem pássaros Tua boca ascendente me sorrir Teus braços secos e quebrados Se estendem para mim como galhos de laranjeiras Tuas pernas frágeis e finas Dançam em minha direção Como duas fitas de cetim Ai, meu amor Estás recebida de tudo Carcaça vazia Te restou apenas a perfeição É tarde É tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde, é tarde Tenho que tomar meu remédio Tenho que armar a casa Tenho que ver Vem ouvir os pássaros Tenho que... E você onde está? Os pássaros estão voando livres no céu Exceto alguns que estão caídos e mortos no chão Vem que poderiam virar adubo Para fertilizar os legumes e os grãos Que estão... Obrigado! Aplausos! 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 vocês, é uma delícia esse palco intimista todo mundo juntinho, isso é muito gostoso e é isso dizer que somos um grupo que está há anos na estrada ralando e o resultado eu acho que é estar com o público e é isso, obrigada estamos muito felizes eu gostaria de agradecer a produção do festival, por estar fechando essa oportunidade de estar mostrando o nosso trabalho aqui e realmente agradecer o carinho, porque a gente sente uma coisa muito gostosa a vida de vocês, muito obrigado mesmo e aí, estão gostando? e aí, estão gostando? sim! está todo mundo animado? sim! e essa festa é bonita, né? festa maravilhosa e aí, vamos fazer mais algum compromisso com alguém aqui? tem algum atores aí que você quer arriscar brincar aqui um pouco? vamos brincar, vamos brincar vamos brincar vamos brincar pô, Escobar correu agora eu quero fazer piada com ele pô Escobar é o número um ou dois? chega aí, Charlinho Marta, novamente chega aí, chega aí, chega aí e eu peguei você pra santo pode subir, pode subir se viram no espelho Pabllo Marcelos quer fazer o cantor de Três Cabeças? bora, vamos pagar amigo cheguei? valeu, eu vou dar o tema frente pra fazer uma música pra você para Lívia para Lívia Lívia Aparente? Lívia Aparente oi? não é o tema? amor 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 beleza três cabeças? três cabeças bora Lívia com pouco amor com carinho eu quero ser pra você alguma coisa que preste não quero ser nada que lembre uma peste eu quero ser pra você uma coisa iluminada quero ser a poária mas não quero ser o nada pode ser o parente ou até o amante é se não vou cantar porque não sabe rimar melhor sair daqui se não fazer nada mas eu amo Lívia é melhor rimar se não vai ser expulso a base da porrada eu não gosto de bolacha então vai pra estrada Lívia Aparente gosta do seu sorriso com dente O aparelho O aparelho O aparelho Aparente O aparelho Aparente de quê? O aparelho Aparente noroeste é deixou aqui eu sou mais cara estou aqui pra vocês o gostoso pra caramba eu vou falar muito bacana pra vocês é eu acho que eu tenho uma filha muito linda maravilhosa filha vai te chamar da nossa comissão de barriguas eu fui na quinta meja ontem tinha um monte de mulher em cima de mim peguei vários viados tinha um monte não sei com nenhum só que os dois estão aqui isso gente vai ficar rapidinho tá eu mas tá a brincadeira a gente sacanagem só para ver só se arrumar já foi a gente tá se feijando eu acho que já ouveu o celular agora agora eu mate é contigo ou se é engraçado que meu nome quando minha mãe meu pai criou eles estavam inspirados né meu nome não é Thiago né que não é Diego eu sempre digo que meu irmão é mais velho meu irmão por acaso chama Thiago aí eu nasci Diego então se tivesse terceiro filho Diego o quarto filho Diogo e o quinto filho Tiugo né provavelmente deve ser a inspiração da minha família né mãe obrigado pelo carinho tá e por esse nome lindo que ninguém nunca mais fez eu vi na minha vida engraçado que inspirado no meu nome você vai puxar a internet tem um monte de Tiago que é sempre o mesmo caso qual o nome do irmão Thiago a hora que o meu nome né gente Quarta esquete da noite quinta esquete da noite quinta e última da competição valendo a competição da noite grupo nativo de teatro de natividade estão na estrada há bastante tempo muito batalhador esse grupo que é parceiro da companhia de teatro da perna também isso é Queimou? Queimou? Acabou? Alô? 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 Esquete! A arte de amar a arte Merda pra vocês! A arte de amar a arte! Merda pra vocês! A arte de amar a arte!